Que a sociedade brasileira tem que compreender que quanto melhor as nossas prisões, melhor é a nossa sociedade. Um Brasil conversa agora com Leonardo Petronilha, PhD em Ciência Política e atualmente é professor visitante da Universidade de Colômbia, aqui em Nova Iorque. Leonardo, política no Brasil tem se assemelhado ao esporte. Se eu apoio um partido e você outro, vai ser difícil que a gente concorde um com o outro. Mesmo que o partido que eu apoio ou o político que eu apoio esteja fazendo algo relevante. Nesse sentido, eu queria começar falando de ética, porque passa a ser um conceito subjetivo. Porque dependendo de alguns temas, são questões meramente de opinião. Na sua opinião, ética é subjetiva? Antes de te responder, eu vou usar aqui um pão e dizer aqui, porque no meio dessa turbulência toda, a gente acaba tendo várias inspirações e uma delas é a poética. Então, eu gostaria que vocês imaginassem que um pão, e um pão ele tem essa, por fora, ele é dourado, ele é belíssimo, e por dentro ele tem um miolo que muitas vezes a gente não consegue ver esse miolo, né? A gente pode compreender como uma dualidade. Então, pense no pão, que agora aqui já está dando vontade de comer, e eu vou ler o poema aqui. Obviamente, depois da entrevista eu vou comer esse pão. Miolo, tem muita fome no Brasil, fome de pão, rouba, mas faz miolo de pão. Nada nos deixa mais pobre do que o miolo vasto, nefasto da corrupção. Meio velado, fim belo e escancarado. Fracassado do Ademar de Barros, político de São Paulo, com o miolo intocado, cunhou a expressão. Pasmem. Ainda ecoa na cabeça da população. Repetiu o povo, repetiu o povo, repetiu o povo, belo e triste o papagaio. Sem miolo no bolso, sem ingerir educação, o pão que alimenta é o mesmo que envenena. O miolo vai parar dentro de calças bacanas, ou é lavado com água mineral suíça, água quente caribenha, ou qualquer técnica que o torne límpido. O miolo deveria ter como morada a cueca do Estado, distribuído com justiça na padaria de cada esquina. Não alimenta, contamina, escondendo o podre em uma carapaça altiva e dourada, que como falo fura o estômago, extermine o hemorragem continental. Ah, vai chegar o dia. Nova geração de padeiros, miolo em poesia, Juntar água de mar com barros, criando em cada aurora, a partir da própria terra, saindo do forno, a escultura honesta de um novo pão-ís, ou país. Então vamos falar sobre essa questão de ética, né? Vou tentar não ser seduzido aqui pelo pão. Sua pergunta é se a ética é subjetiva? A ética é subjetiva, né? Se a gente for pensar no conceito de ética, ou seja, a ética é como se fosse um monólogo interior, uma conversa de você com você mesmo. Ou seja, se a gente pensar diferentemente da moral, né? A moral já tem um sentido mais coercitivo e coletivo. Mas no caso da ética, ela é totalmente individual. Por isso é que é importante nessas relações, por exemplo, que a gente vivencia da relação entre público e privado, ou o lado de fora do pão, e a parte de dentro do pão, nessa relação é importantíssimo que os atores e os agentes públicos sejam capazes de agir do ponto de vista ético, de conversar com ele mesmo, para deliberar, porque você conversa com você mesmo, para você escolher a sua vida. Pressupõe que você pode escolher a sua vida para o bem ou para o mal, mas no caso do sentido aristotélico, da palavra ética, ética nicômico, por exemplo, a ética deve ser norteada para o bem, como você vive, como nós podemos viver uma vida boa. Inclusive, isso é interessante, do ponto de vista do ator público, dos gestores públicos, ou de quem tem poder, ou de quem recebe a delegação, o humus públicos, a ética, ela tem, por exemplo, no tocante, a relação com a justiça. O que seria a ética relacionada à justiça para Aristóteles, por exemplo? Tem uma parte que ele diz assim, se você quer conhecer o homem, você dê poder a ele. Mas não necessariamente dá poder a ele, é para saber o que este homem ou mulher, com este poder, ele vai fazer pelo público. quais serão as suas decisões públicas? Então, obviamente, a ética, ela é subjetiva e fundamentalmente importante na vida pública. Tem sido um tema recorrente agora, a gente vê que as empresas, que de alguma forma se envolveram com questões de corrupção, estão rapidamente tratando de sistemas de compliance para melhorar a própria imagem e continuar nos negócios. Já o setor público, ele não tem essa rapidez, ele parece que não precisa provar para a sociedade que ele está se limpando, que ele está se reinventando. Por que há essa diferença tão grande? Na verdade, quando a gente pensa no setor privado, e principalmente nessa palavra compliance, que é como se fosse... Tem aquelas certificações empresariais que aí eles avaliam se está em conformidade ou em não conformidade, então, assim, se está dentro de um regramento. E, na verdade, se a gente pensar nisso, a maioria das empresas já tem isso. Só elas já têm, elas têm esses códigos de ética, elas têm essas coisas todas. Mas o problema, ela está não no mundo do que está escrito, não no legal, ela está no mundo das relações. Ela está no... E isso, por exemplo, quando você pensa no conceito também de capitalismo, de compadrio, o que se chama de chronic capitalism, a gente vê isso. Porque o que é isso? Não importa o regramento, você tem um tipo de... Não sei se eu posso chamar de cultura, de compadrio, ou capitalismo de compadrio, que ele será resolvido nas relações. Isso é muito arraigado, isso é muito forte no Brasil, até porque você tem a corrupção nos contratos, nos menores contratos que possam existir. Então, creio que essa questão de compliance é óbvio que isso tem que ser discutido ainda mais a fundo, mas, obviamente, as mudanças sociais, elas operam com mais morosidade do que uma... uma simples... um código de compliance, não sei como é que a gente pode chamar isso. Ainda sobre o tema ética, você acha que o brasileiro, ele discute bem o tema? Porque a gente tem Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filhos, Leandro Karnal, são todos profissionais muito conceituados que estão no YouTube, tem muitos views, jovens assistem palestras de uma hora, duas horas sobre ética. Você acha que isso é um bom sinal ou ainda o nível de discussão precisa ser elevado? Não, por exemplo, se eu for pensar... É lógico que a gente tem que se discutir ainda mais, e a forma com que eles trabalham é muito boa, porque você... Eles não separam a teoria da prática. Então, eles são muito didáticos nisso, principalmente o Clóvis de Barros Filho, eu acho que... Eu até teria vontade de conhecê-lo, acho que um dia ainda vou conhecê-lo, mas ele trabalha muito bem com isso. Ele conecta teorias ou pensamentos filosóficos que levam à reflexão com discussões práticas, com discussões até no campo empresarial. Então, assim, se eu acho que é sempre esse tema ética, ele tem que ser discutido cada vez mais. Agora, sobre a Operação Lava Jato, a gente teve grandes casos de corrupção no passado, como Anões do Orçamento, Georginas de Freitas, o Juiz Nicolau do TRT... O Lalau. O Banestado, né, que inclusive colocou o Sérgio Moro nos holofotes do Brasil. Tivemos o Mensalão, mas a Lava Jato está tendo um apoio muito grande da sociedade. Por que você acha que isso aconteceu? Vou tentar formular isso de uma forma, fazendo uma curva maior. Primeiro, vamos pensar no crime. O crime, ele, diferente de outros fatos sociais, ele desperta determinados tipos de paixões como nenhum outro. São paixões, são emoções. E quais seriam as primeiras reações a essas... Seriam as próprias emoções e as próprias paixões. Então, vamos pensar no aspecto agora da pena ou da punição. A pena, ela está para amenizar imaginariamente essas emoções oriundas do fato criminal. criminal. De um crime, de um crime, por exemplo, a gente pode observar no caso do Nardone, um caso de repercussão, como essas paixões, essas emoções coletivas ficaram afloradas. Então, o que é a pena? Ela vem, não destruir, porque ninguém destrói, mas ela vem amenizar essas emoções oriundas do fato criminal. O que acontece no Brasil, a gente não pode dizer que no Brasil não existe punição. Existe punição. Só que existe uma seletividade da punição. Antes, a gente falava, você só tem, você pega o sistema carcerário, o sistema carcerário, ele prende mais, em sua maioria, mais negros e pobres, a gente pode colocar basicamente nessa categoria. Então, e a sociedade nunca discutiu a fundo essa questão do sistema carcerário brasileiro ou, mais ainda, do sistema prisional brasileiro, do sistema de justiça criminal, porque existe muita omissão do Ministério Público, e do próprio judiciário, você não humaniza aquele sistema. Então, ele é ocupado basicamente por negros e por pobres que, numa sociedade que a gente tem, dá para compreender isso. Mas nunca houve uma discussão a fundo sobre a questão de se melhorar o sistema carcerário brasileiro. Por que isso? Nunca teve essa discussão porque a sociedade ela não quer isso. Só que a sociedade brasileira tem que compreender que quanto melhor as nossas prisões, melhor é a nossa sociedade. E isso é importante a gente discutir. Porque, por exemplo, se um político ele diz na sua plataforma de campanha nós vamos investir no sistema carcerário, ele vai perder muito o voto. Então, o sistema carcerário é ocupado por esse grupo que a gente pode observar. Então, existe, obviamente, uma sede por acalmar essas paixões que são coletivas. Só que, no caso de crimes de colarinho branco, que eu estou definindo dessa forma aqui, essas emoções elas nunca foram acalmadas ou se foram amenizadas de certa forma. Então, do ponto de vista social e coletivo, isso fica, qual é o sentimento que fica? Fica o sentimento de impunidade. Ou seja, essas emoções elas continuam presentes. Então, o que acontece no caso da Lava Jato especificamente? você tem uma operação onde eles buscam evidência, é importante compreender isso como sistema e não compreender a Lava Jato como uma panaceia para se resolver todos os problemas brasileiros. Porque não é uma panaceia, a gente não sabe muito bem ainda no que isso vai dar. Ou seja, voltando à questão principal, a partir do momento em que você prende bilionários em que você prende, não estou dizendo só prender, que pelo menos você investigue. Um dos problemas do sistema de justiça criminal brasileiro é que existe muito pouca investigação. A partir do momento que você investiga e que você emite, porque as pessoas muitas vezes têm prisões temporárias decretadas, o que acontece? Esse sentimento que antes era de impunidade, esse sentimento oriundo dos fatos tipificados enquanto crime, eles são amenizados. E nesse sentido a sociedade ela vai apoiar, porque o ônus ele é causado na vida das pessoas. O ônus ele é causado na... gera-se, como a gente pode observar hoje, gera-se um índice de desemprego alarmante. Você tem as condições dos estados hoje numa quebradeira. Aí você discute, que obviamente o dinheiro dos royalties eles reduziram, você tem a questão da crise das commodities, mas aí você vê desemprego, as pessoas, indivíduos, servidores públicos não recebendo o seu salário, isso é dificílimo para a sociedade brasileira. Então, quando a gente vê e observa muitas vezes uma polarização na sociedade, ela tem relação com essas inquietações, com esses sentimentos que eles se afloram muito mais em momentos de crise. Um momento de crise que inclusive, como você está citando muito esse conceito de sociedade como um todo, paixões, emoções, eu queria que você avaliasse também essa questão do ódio, que a gente consegue ver nas redes sociais, por exemplo. Pensando nessa, o ódio tem relação com as polarizações, óbvio. Só que o importante, eu não quero dar muita atenção para o ódio, eu acho que é melhor dar atenção para a tolerância. tolerância. Então, se a gente for parar para pensar, nós precisamos de mais tolerância. A palavra é tolerância. Ou seja, não é porque você pensa diferente de mim que eu vou te odiar. O certo é eu te respeitar e eu abrir um espaço de diálogo com você para que se possa construir algo. E a tolerância, ela está no centro disso. Então, assim, se a gente for parar para pensar, eu acho que a palavra não é ódio, a palavra é tolerância que a gente tem que pensar. Você tem alguma perspectiva em relação ao legado da Lava Jato? Sobretudo na relação público-privada daqui em diante ou quando o caso encerrar? Se a gente for pensar na operação Lava Jato, a gente não tem, a gente não sabe nem aonde vai dar, a gente não sabe quando vai acabar porque em cada momento aparecem novas conexões. Inclusive, por exemplo, você tem outros braços no Rio de Janeiro, essa coisa vai se ramificando. E do ponto de vista institucional, isso é positivo nesse sentido. Agora, o legado, eu acho que o legado pode ser relacionado com a questão ética. Ou seja, ele pode exercer uma influência no futuro ou servir como uma das experiências para que as pessoas reflitam melhor nesse monólogo interior, a partir do momento em que vão decidir a sua vida. e principalmente as pessoas que ocupam cargos públicos. Ou seja, você vai nortear, porque o importante é você pensar no público e não no privado. Toda essa questão de corrupção, etc, etc, ela está relacionada com a relação público-privada. Então, eu acho que o legado, não, obviamente, compreendendo a Operação Lava Jato como panaceia, mas dos atores públicos, inclusive as pessoas delas, pensarem melhor ao escolherem a sua vida. Principalmente nas escolhas públicas. Ou seja, nortear as suas decisões ao bem comum e à vida boa. Ou seja, o espírito cívico está sendo reacendido ou está sendo, seria talvez o legado da Lava Jato para a sociedade tentar interagir mais e, inclusive, participar mais de políticas públicas, por exemplo. Isso aí já é uma coisa, essa discussão sobre participação também já é uma discussão que vai além disso. Mas eu acho importante aqui frisar que o importante também para as pessoas que estão trabalhando na Lava Jato e que a gente não possa pensar e as pessoas que trabalham que elas consigam espraiar isso, que isso não seja apenas uma operação e que ela pode também acabar nela mesma, que haja algum tipo de frutos de pelo menos no trabalho de outras instâncias do Ministério Público, do Judiciário, em outros estados, principalmente nessa relação com o sistema carcerário, até porque não, o Ministério Público tem como função a fiscalização da lei, o fiscal da lei. Essa crise toda política no Brasil tem atrapalhado as suas aulas? Você tem que... Como você traduz tudo isso para os seus alunos aqui em Nova York? Na verdade, assim, eu acho que o espaço acadêmico ele tem que ser um espaço voltado a... É como eu estava dizendo, eu não vou deixar de dialogar com você porque você pensa diferente de mim. Então, mesmo que existam pessoas com pensamentos diferentes, nós vamos dialogar. E mesmo que nós chegamos num dissenso que seja de uma forma harmoniosa, de uma forma relacionada com a tolerância. Então, eu acho que a saída ela está relacionada à tolerância. E tem uma frase que eu gostaria de frisar, não sei se... Que é uma frase do Max Weber, sociólogo alemão, num livro chamado A Política como Vocação, que diz assim, O diabo é velho e quando o poeta acrescenta envelhecerei para entendê-lo, de certo não está se referindo à idade em termos cronológicos. Não importa a idade, mas sim a soberana competência do olhar, que sabe ver as realidades da vida. E as realidades da vida são difíceis. E a força de alma capaz de suportá-las, quem? As realidades da vida e de elevar-se à altura delas. Então, eu acho que a sociedade brasileira precisa de tolerância, precisa de força de alma, para quê? Para suportar as realidades da vida e para elevar-se à altura delas. eu acho que não teria melhor maneira de mandar essa mensagem para o Brasil, porque a gente fica aqui muitas vezes de longe, sente muita falta, mas nós estamos preocupados com o nosso país também. E tenho certeza que todos os pesquisadores e a comunidade brasileira de Nova Iorque, ela tem esse mesmo sentimento. Então, é sempre bom desejar força de alma, que no sentido do VEVE está relacionado à vocação, mas vocação tem muita relação com vontade, desejar força de alma e tolerância. Muito obrigado. Renato, obrigado. O Brasil agradece essa conversa. E aí